Black City Vai aprendendo que a vida é desse jeito Quem brinca demais um dia pode virar brinquedo Vai aprendendo que a vida é desse jeito Quem brinca demais um dia pode virar brinquedo Pena que nunca reconheceu Enquanto eu te amava, você me enganava Quem fazia sofrer e ficava rindo na minha cara Hoje vem correndo atrás de mim Mas sou eu que não te quero mais Escanse o meu nome e o meu telefone Sai da minha vida e me deixe em paz Vai aprendendo que a vida é desse jeito Quem brinca demais um dia pode virar brinquedo Vai aprendendo que a vida é desse jeito Quem brinca demais um dia pode virar brinquedo Bora meu parceiro é vando, sorteio de bom Quer peço um veículo Alô, Vandernense, dono Alvinho, Supercabo, te marca Eu sempre fiz tudo por você Pena que nunca reconheceu Enquanto eu te amava, você me enganava Me fazia sofrer e ficava rindo na minha cara Hoje vem correndo atrás de mim Sou eu que não te quero mais Escanse o meu nome e o meu telefone Sai da minha vida e me deixe em paz Vai aprendendo que a vida é desse jeito Quem brinca demais um dia pode virar brinquedo Vai aprendendo que a vida é desse jeito Quem brinca demais um dia pode virar brinquedo Essa é a lei da vida, bateu, levou Bora, frango e açúcar, primícia Daniela e Mela Cruz R.R. Autocente, bora, Renan Black CDs Black CDs Melton Saray, vale o rédio Essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho de de banga Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer ninguém Quando ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas Piranhas Todo liberado, todo liberado Tinha roupa e não se acanha Se passar do teste, vamos pra Boticabana Boticabana BMX Show BMX Show No final da noite ela quer ir pra Boticabana Brota lá em casa com as suas amigas Brota lá em casa com as suas amigas Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Brota lá em casa com as suas amigas Teut Barra lá em casa com as suas amigas Brota lá em casa com as suas amigas E o celular não se acurara de Boo Não é que se desce Entreguei o nosso amor na mão do tempo Depois que você me deixou sofrer Eu saí bebendo pra te esquecer Hoje comigo na má intenção Me apaixonou só de malícia Deixou de quatro o meu coração Que aferra com minha vida E sabe a rasteira que tu me deu Eu caí na bagaceira Caí na cachorrada Pegando todo mundo E tudo da sua cara Oh rasteira bem nada Eu caí na bagaceira Caí na cachorrada Pegando todo mundo E tudo da sua cara Caí na bagaceira Caí na cachorrada Pegando todo mundo E tudo da sua cara Oh rasteira bem nada MX Shows Meu amigo Paulo Henrique É, Ginaldo Varelo Alô Roberto Motocar Fortaleza e Afirais Me apaixonou só de malícia Deixou de quatro o meu coração Que aferra com minha vida Que aferra com minha vida E sabe a rasteira que tu me deu Eu caí na bolsa Eu caí na potaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo E tudo da sua cara Oh rasteira bem nada Eu caí na potaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo E tudo da sua cara Caí na potaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo, rindo na sua cara Oh, rasteira, vem nada Chama, chama, chama Alô, meu patrão Carroço Lima Sublimar fardamentos e brindes O Augusto Martinelli, Luciano Altos Ora, Joelson Cordeiro, meu cabeleireiro E o Céberto Sarai Valdivo Lequecidez Bora, meu patrão Mauro Elétrica Bora, Joelson Cordeiro, meu cabeleireiro Lequecidez Chama, chama, chama Alô, meu patrão Maurício Império Fumê Alô, Mandei, Luciano Alvinho Supercabo de Marcas Jefferson Verido Eu tirei a minha camisa de marca De chapéu e uma bota assurrada Hoje é dia de vadejada Já mandei o meu caminho preparado Vai ter cerveja, mulher e churrasco Hoje eu vou botar pegado Tá tudo, ó, já pisado, ó, vou, tô, ó, pisado Vai ter bagaceiro, ó, virote, palindade Tu vai ver o que é uma fala de verdade Sete horas da manhã Tô sem som e sem imagens A mulher tá me ligando Eita, rapariga Bora, meu patrão na frente Os vingos e cervejeiros Bora, Lúcio Freitas e a crescida ao reino tem Aniversário do Recordo Freitas e vai ter Belton Saraiva Hoje já tá tudo organizado No grupo, tô batizado Vai ter bagaceiro, ó, virote, palindade E tu vai ver o que é uma fala de verdade Sete horas da manhã Tô sem som e sem imagens A mulher tá me ligando E eu na rapariga Sete horas da manhã Tô sem som e sem imagens A mulher tá me ligando E eu na rapariga Chama! Chama! Bora, meu patrão pra isso de uma uma E a 30 de dezembro tem Belton Saraiva No pré-reveillon do Carbano Juá Rasga no paredão do Carbano Juá Eita, porra, Zé! Vai, vai! Alô, meu patrão Jexo Monteiro A JVIC Black Cedis Black Cedis Bora, Michel Nick Diz Alô, Joelso Cordeiro Bora, meu patrão Carroço Lima Submar, brindes e guardamentos Alô, meu patrão Antônio Boteco da Maninha Alguerço Martínez Hoje tem forró e piseiro Bota forró pra galera dançar Hoje tem forró e piseiro Cachaça e rapariga até o dia clarear Chama! Chama, chama elas que lá vem Bota Belton Saraiva e bota a porta pra adorar Chama, chama elas que lá vem Belton Saraiva e até o Soranha Vai! Alura, morena e a ruiva Morena e a ruiva Morena, lura, ora Vai! Alura, morena e a ruiva A ruiva e a morena, morena Chama na pegada Leque Cidês Leque Cidês Quando eu passar a luzinha no alto Os caras e você, meu bebê Bebeu veículos Alô, Chico Paraíba Meu amigo na frente, a zique cervejeiro Vai, vai! Hoje tem forró e piseiro Bota forró pra galera dançar Hoje tem forró e piseiro Cachaça e rapariga Até o dia clarear Chama, chama elas que lá vem Bota forró e piseiro Pra dançar, dançar, dançar Chama, chama elas que lá vem Belton Saraiva e até o dia clarear Oi! Alura, morena e a ruiva Morena e a ruiva Morena, lura, ora, lura A lura, morena e a ruiva Morena e a ruiva Morena, a ruiva Vai, porra! Leque Cidês Leque Cidês Alô, Evandro, do sorteio do Timbó Alô, Boteco do Mutim Bora, Lúcio Freitas Dia 3 de novembro Eu tô por aí na área, meu filho Aniversário do Recanto Freitas Vô! Vô! Bora, galera de Iracema Eu tô chegando Meu amigo Pedro Doutor Dia 11 de novembro Tem Belton Saraiva e Iracema Olha a pancada, menino Uh! Leque Cidês Leque Cidês Vai! E tá com saudade Do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Na boa distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Pra o favor Que me ama Arruma as barras E reche embora Uh! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem E se bora na pegada, papai Belton Saraiva, Jefferson Reicos Toca aí, meu pai Alô, Paulo Moral, que escofe Alô, Maurício e Perno Pumê Bota pra rasgar, papai Olha que tá com saudade Do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Na boa distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Pra o favor Que me ama Arruma as barras E reche embora Venha, venha Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Ai, que peri Leque se des Leque se des Alô, Vanderlei Cigano Meu patrão Alvinho Supercabo de Vargas Alô, Daniel de Mela Cruz Alô, Franco e Açúcar Primícia É show Em nome de CN Style Bora viragir, bora nítula Bora meu parceiro Pepeu Veículo Sucesso Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Assim faz Leque se des Leque se des Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento E me conhece primeiro Que eu não tô Sem por cedo Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me falha aí Se vale a pena A gente beijará Agora Você vai ser só no esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema Eu tô fora Tô quer não tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Como eu tô agora Me falha aí Se vale a pena Leque se des Leque se des Alô do patrão Paulinho Pelo Xixôs Paulinho Vixão É moral Reginaldo Varelo Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento E me conhece primeiro Que eu não tô Sem por cedo Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me falha aí Se vale a pena A gente beijará Agora Ou se vai ser só no esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema Eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí Se vale a pena Alô Roberto Botosca Você encontra em Fortaleza Aqui mais Alô Butimbo Teco do Butimbo E achou Me assisto a Nossa Salles Alô Meu patrão Chico Paraíba Vamos juntos Leque se des Leque se des Leque se des Leque se des Esse é pra recordar É diferente As iguais Elton Saraiva Quatro horas da manhã Está online há vinte minutos Hipnotizado aqui Esperando um movimento seu Se não jogar agora Você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu conseguir a regra do jogo O seu online nunca vai ver o meu escrevendo Se me mandam Tá aí Eu respondo Ou sim O que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Tá aí Se me mandam um sorriso Já é todo meu juízo E a conversa termina A minha cama ou na sua BMX Shows Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu conseguir a regra do jogo O seu online nunca vai ver o meu escrevendo Se me mandam Se me mandam Tá aí Eu respondo Ou sim O que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Tá aí Se me mandam um sorriso Já é todo meu juízo E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda, tá aí, eu respondo Tô sim, o que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Tá aí, se me manda um sorriso Já era todo meu juiz e a conversa termina Na minha cama ou na sua Chama, chama! Alô, Carlos Lima, essa é pra tocar no coração de quem tá solteiro Alô, do patrão, luz e no altos Alô, galera de Iracema Eu tô chegando aí, Iracema Alô, bebê, locutão É nóis, papai Na urinça, império, filme Lec Cidês Lec Cidês Lec Cidês Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu as promessas Diz coisas que sua boca fala Seu coração complexa Bebidas, noitadas, picadas, erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim Vai piorar se não voltar E ele pra mim Lec Cidês Lec Cidês Alô, Paulo Moral Biscofe Alô, Maurício Pleno Fumê Banderlei Cigano Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar E ele pra mim Lec Cidês Alô, Alvinho Supercabo de Marcas Jefferson Veículos Daniel de Bela Cruz Alô, Franco e Açúcar Primícia Tá estourado no forró Paulinho Que mexe em shows Para Paulinho Binks Regina do Varelo Roberto Botosca E Fortaleza É que virar Belton Sarajá falando de amor Paulinho Binks Regina do Varelo Roberto Botosca Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Lec Cidês Mas isso não é motivo pra separação A verdade é combustível pra ganhar relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Você não faz algo nem diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Lec Cidês Lec Cidês Ora meu parceiro Alisson compreendiz Ora Josi Van Clube Berkina Gata diz Show! Show! Toda noite eu durmo olhando a sua foto Tô no papel de parede do meu celular Sei não Mas algo nem diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Lec Cidês Lec Cidês Bora meu patrão Chico Paraíba Close da Verte Alô Paulinha Raverte Na Freitas Vim de cervejeiro Errado Sorteiro de bola Alô Antônio Boteco da Mami Augusto Martinelli Torosiano Alto Alô Antônio Boteco da Mami Como a água do mar Alô Antônio Boteco da Mami 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 Alô Antônio Boteco da Mami